Olá cliente Corpal, sou Daniel Cassinha, engenheiro responsável pelo Porto Royale Cidrolândia e hoje irei compartilhar algumas informações sobre o andamento da obra para vocês. Em maio concluímos o fechamento do Muro Royale. Além disso, finalizamos as estruturas da portaria de acesso e trabalhamos nas fundações do Salão de Festas e Sport Grill no clube. No mês passado, a terraplanagem da piscina com borda infinita, a piscina interna, a sauna e a academia foi concluída. Já em junho, iniciamos as edificações desses espaços. Este mês marca ainda o início da construção da quadra poliesportiva, o campo de futebol suíço, assim como a estrutura de demais áreas do clube. Neste momento, também iniciamos os serviços de guias, sarjetas e base de pavimentação. Aguarde, pois estamos nos aproximando deste momento. Cliente Porto Royale, seu sonho está cada vez mais perto de ser concluído, sendo que a construção será liberada no final deste ano. Fique atento aos nossos canais oficiais, pois logo mostraremos mais detalhes para você. Realizar o sonho do cliente dentro do prazo. Isso não é comum. Isso é Corpão. Música Música